6 dicas avançadas para você conseguir ter o melhor controle do diabetes, para conseguir reduzir as taxas de açúcar no sangue, as taxas de glicemia. É fundamental que você faça todas elas. E a número 6 é imprescindível para ter realmente um controle e um domínio sobre a doença. Esse vídeo é a parte 2. Mas no primeiro vídeo eu falei 12 dicas básicas que você precisa seguir para controlar. E vocês pediram muito para fazer o parte 2. Então esse vídeo aqui é a continuação, porque ontem nós chegamos a 100 inscritos. Então eu queria agradecer para você também, meu muito obrigado. Agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e também evidência científica para você conseguir aproveitar e controlar de uma melhor forma o diabetes. Obviamente não substitui a consulta médica, não visa o autotratamento. Então você, assim como fez no vídeo número 1, vai me prometer que não vai suspender nenhuma medicação por conta própria sem conversar antes com o seu médico. Dica número 1. Controle do estresse. Quando você está estressado, você já deve ter notado que o seu açúcar no sangue aumenta, que a sua glicemia fica maior. Se você já viu isso acontecendo no seu corpo, escreve nos comentários. E agora eu vou te explicar por que isso acontece. Quando você está nesse período de instabilidade emocional, um período de estresse muito grande, o seu corpo libera adrenalina, libera cortisol, libera hormônios que elevam a sua glicemia, a sua taxa de açúcar no sangue, justamente para você ficar acordado. Quando você está estressado, o corpo não quer que você durma, por exemplo. Ele quer justamente que você fique acordado, fique em alerta. Então uma estratégia para você conseguir controlar isso é justamente gerenciando, fazendo um controle do estresse. Existem várias atividades que você consegue diminuir essa resposta, como escutar uma música relaxante, fazer meditação e até mesmo terapias, se você conseguir ter acesso a um profissional para lidar melhor com isso. Na minha opinião particular, eu gosto muito de piano, escuto muito piano, ajuda a reduzir as taxas desses hormônios que aumentam a glicemia. Mas a dica aqui para o controle do estresse é fazer uma atividade prazerosa, uma coisa que você gosta, ou um exercício físico também, algum tipo de hobby que você tenha, algum programa que você gosta de assistir. Então a primeira dica é controle do estresse. Dica número 2, mastigação. É fundamental que você mastigue de maneira correta. Por quê? Já tem trabalhos que comprovam que as pessoas que mastigam pelo menos 30 vezes os alimentos conseguem controlar de maneira mais eficaz o diabetes. Conseguem controlar o seu açúcar no sangue, suas taxas de glicemia, porque o seu corpo vai digerir de uma melhor maneira os alimentos. E também tem relação com a saciedade, vai fazer com que você coma menos. Eu sei que é difícil, talvez essa seja a dica mais difícil de todas de você cumprir, mais difícil até mesmo que fazer exercício físico, do que preparar os alimentos antes, do que fazer todas as dicas que eu falei no vídeo passado e que eu vou falar nesse aqui. Então é muito difícil, eu sei. Antes de você comentar que é difícil, que não vai fazer, tente fazer. Isso é comprovado que melhora as suas taxas de glicemia, suas taxas de açúcar no sangue. Você vai conseguir ter o melhor controle do diabetes se comer os alimentos de maneira correta. Dica número 3. Rotina. É fundamental que você regule o seu ciclo circadiano, que o seu corpo saiba em qual parte do dia ele está, por exemplo. E como você vai fazer isso? Tentando dormir, acordar e fazer as refeições no mesmo horário. Também é difícil, eu falei que são dicas avançadas, nenhuma dica aqui é fácil de fazer. Se você tiver uma rotina, o seu corpo vai conseguir entender em qual parte do dia que você está, vai conseguir saber quando ele tem que produzir determinado tipo de hormônio, vai regular o seu ciclo circadiano, as suas horas do dia. Aí você vai me perguntar, Ah, mas eu não vou deixar de ir na formatura do meu filho, não vou deixar de ir no aniversário. Claro que não. Isso não precisa ser uma coisa que você vai acordar e dormir sempre na mesma hora. Aí você também é humano, apesar de ter diabetes, ter que controlar. Mas você vai poder fazer isso. O que eu quero dizer aqui é que isso não deve ser a regra. Se eventualmente tiver alguma exceção, se você tiver alguma festa muito importante para ir, claro, você também tem que viver. Então não pense que manter uma rotina é todos os dias você fazer a mesma coisa, mas sim na maioria dos dias. Se eventualmente tiver algum escape, aí faz parte, né? O diabético também tem que viver. Número 4. Cuidado com substâncias naturais. Existem muitas plantas fitoterápicas que têm ação química. Não é porque é natural que não tem nenhum problema. Existem plantas, por exemplo, que interagem com medicações, inclusive medicações para o diabetes ou com outras medicações que podem prejudicar os seus rins, o seu fígado. Eu não estou dizendo que você não pode usar, não é isso. A mensagem que eu queria passar nessa dica aqui é que sempre você tem que perguntar para o seu médico se aquela substância é perigosa ou não. Então não é para você não usar, é para você não usar sem o consentimento do médico. E até mesmo para a interpretação dos exames. Pode variar, dependendo da planta, da substância que você está utilizando. Ele pode alterar alguns exames, não só exames do diabetes, mas alguns exames hormonais também, da função da tireoide. Então é fundamental que você fale. Seja bem direto com o seu médico. Fica, ó, eu estou utilizando essa substância aqui, é perigoso? Não é? Posso continuar? Ou se você for iniciar o uso, espere a próxima consulta para aí sim começar a utilizar. Porque pode ser uma substância perigosa, isso vai prejudicar e muito o seu controle do diabetes. Eu já falei aqui no canal sobre melão de São Caetano, então você já sabe que essas substâncias não são tão inofensivas quanto parecem. Dica número 5, não se lamente. Já foi comprovado que o paciente que tem uma visão otimista do diabetes, consegue controlar de maneira mais eficaz as taxas de glicemia. Então se tem uma coisa que definitivamente não vai te ajudar, é ficar reclamando, é ficar se lamentando sobre a doença. Porque essas medidas, para você conseguir ter um melhor controle glicêmico, não são exclusividade do diabético. Pessoas que não têm diabetes também têm que fazer exercício, também têm que ter uma alimentação saudável, também têm que ter uma rotina. Então muitas dessas orientações outras pessoas também devem fazer. Isso não é exclusividade do diabético. E se você conseguir controlar as suas taxas de açúcar no sangue, você vai diminuir e muito as taxas de complicação pela doença. Você consegue sim ter qualidade de vida. Então a dica número 5 é para você não se lamentar. No vídeo passado que eu falei sobre as 12 dicas para reduzir o açúcar no sangue, muitas, mas muitas pessoas escreveram comentários negativos, como se fosse assim, ah, o diabético não pode ter vida, coisas desse tipo. Pessoal, não é isso. O diabético pode sim ter qualidade de vida, só é saber controlar a doença e seguir as orientações. Tá bem? Então não se lamente, porque isso é pior para você. Dica número 6. E essa é fundamental. De todas, essa dica é que vai realmente fazer muitos pacientes controlarem o diabetes. Principalmente se você utilizar a insulina. Se tiver o diabetes tipo 1, por exemplo. Que é a contagem de carboidrato. O que é isso? Contagem de carboidrato é você saber exatamente quantos carboidratos você está ingerindo. Exatamente a força de expressão, mas você ter uma contagem aproximada de quantos carboidratos você ingere por refeição. Então, se você vê ali no rótulo, por exemplo, e você conseguir calcular, estimar quantos carboidratos tem em cada alimentação que você está fazendo, você vai conseguir realmente ter um controle eficaz da doença. Porque nós já sabemos que isso está diretamente ligado ao controle glicêmico. Ah, mas outros nutrientes, como gordura, proteína, também não elevam a glicemia? Elevam sim. Só que o carboidrato vai ter uma elevação mais rápida. Se você souber quanto ingere, você consegue ter um controle melhor. Tá bem? Essas foram as 6 dicas. Se você quiser mais dicas como essas, se inscreva no canal. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar, você ser avisado. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Tem um vídeo que eu fiz sobre a metformina, o remédio mais utilizado no mundo para o diabetes. Lá eu falo sobre metformina e câncer, metformina e longevidade, metformina e gordura no fígado, tudo que está sendo estudado sobre essa substância. Esse vídeo aqui. Um abraço.